Olá meus amigos, Shiba Inu tá na área aqui, sim, a maioria de vocês não está pronto quando o Shiba atingir 0,1, expectativa apenas né, a expectativa de, opa, trabalhar curiosidade, gente, tem Shiba ali, não esqueça do Shiba, gente, Shiba é 0,01, gente, Shiba, só que a galera já tá tão esperto que pra Shiba sair cortando esse zero todo o mercado, ele precisa estar muito mais evoluído, não é um trilhão que vai resolver essa parada aí não, global né, o mercado precisa estar anos luz né, anos luz, com isso Shiba deve caminhar nesse anos luz e assim, evidentemente, alcançando essa maravilha e essa meta, anos luz mesmo tá, não sei se é nesse ciclo possível, no próximo ciclo, Ah, não sei né, talvez nem chegue nesse valor, quando fala 0,01, ou melhor 0,1 né, que 0,1, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, vai cortar 5, 0, oh meu Deus, oh my God, cortou 5, 0, calma rapaz, a partir do momento em que o mercado crescer, crescer, tá aqui uns 2, 3, 4 ciclos, não sei, aí sim, o Shiba pode evoluir junto com o mercado e acabar atingindo esse valor dependendo da aceitação e do futuro também do blockchain, Bom, é, um ciclo demora 4 anos, sim, é um ano de queda e 3 anos de alta, então seria esse 2025 fechando o ciclo, começando outro ciclo em 2026 com queda, 2027, 28, 29 com alta, Aí 2030 com queda, 2031, 32, 33 com alta, aí sim, ali por ali, né, por ali, tem como você pensar, será que eu vou fazer essa articulação no Shiba pra daqui a 10 anos, né, a gente tá em 2023, será que eu vou articular o Shiba pra daqui a 10 anos, que ele tente pelo menos chegar nesse valor dependendo da situação do mercado, É uma pergunta que fica na memória.